Salve, salve, rapaziada! Estamos na área, arroba Passarinho 95, chegando aqui com vocês para trazer mais informações em meio à maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. As chuvas e enchentes assolam milhares de vítimas por todo o estado. Já chegamos a quase 100 mortes aí nessa catástrofe climática que está acontecendo no estado. E o canal do Farid, é claro, não está de fora. O canal do Farid está fazendo os vídeos, está informando a população. Nas lives que fez também, trouxe aí código PIX para ajudar os necessitados. Enfim, tudo que a gente pode fazer, gurizada, a gente está fazendo dentro do que está acontecendo nesse momento. E a gente, claro, parabeniza aqueles que estão na linha de frente porque são diversas as pessoas que estão saindo das suas casas ou até mesmo pessoas que perderam tudo e mesmo assim estão ajudando as outras. Então, parabéns, como fala o Farid, reverência, reverência, reverência a todos os voluntários que estão no fronte dessa verdadeira guerra contra o clima aqui no Rio Grande do Sul. Bom, gurizada, vamos a uma informação urgente aqui em relação aos jogos. Eu sei que é muito complicado e a gente não gosta de estar falando aqui, estar trazendo sobre futebol, sobre assuntos que não são a enchente, mas a gente, como cobre o Grêmio aqui no canal, a gente também traz algumas informações relativas a futebol, como, por exemplo, a de que a CBF adiou jogos de times gaúchos por 20 dias. Informação urgente, tá, gurizada? A decisão foi sacramentada na tarde desta terça-feira. Adiamento dos jogos dos times do Rio Grande do Sul por 20 dias. Eu tô lendo aqui uma matéria do site Globosport.com que diz o seguinte, a CBF anunciou nesta terça o adiamento dos jogos dos times do Rio Grande do Sul por 20 dias. Na Série A, o Estado conta com Grêmio, Inter e Juventude na competição. A medida se estende para os outros torneios organizados pela entidade, ou seja, os clubes do interior que disputam as séries B, C e D também vão acabar. E Série B, eu não sei se tem time gaúcho. Agora me fugiu. Peço até desculpas. Mas os demais times das outras séries também, os jogos foram adiados, tá, gurizada? Os jogos dos clubes já haviam sido adiados na rodada passada, lembrando, no entanto, com o agravamento da situação no Estado em função das enchentes. E o fechamento do aeroporto Salgado Filho por pelo menos um mês, a CBF decidiu ampliar sua decisão para as próximas rodadas. Na sexta-feira, Grêmio, Inter e Juventude solicitaram, via FGF, na Federação Gaúcha de Futebol, o adiamento das partidas por 20 dias. Houve pressão pelo adiamento de toda a rodada do Brasileirão, marcada para o fim de semana, mas a CBF decidiu manter o andamento do campeonato sem os clubes do Rio Grande do Sul. Bom, gurizada, dentro disso, tá, os jogos aqui adiados, Atlético Mineiro e Grêmio, Inter contra Juventude, pela sexta rodada. Sétima rodada, Grêmio e Bragantino, Cuiabá e Inter e Fluminense e Juventude. E pela oitava rodada, Inter e São Paulo, Juventude e Vitória e Flamengo e Grêmio. Jogos da Copa do Brasil também foram adiados. O confronto de volta do Grêmio contra a equipe do Operário, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, também foi adiado. Esse jogo ocorreria no dia 22 de maio. E o jogo entre Inter e Juventude, tanto o jogo de ida como o jogo da volta pela terceira fase da Copa do Brasil, o jogo de ida ainda não aconteceu, né? Vocês lembram que iria acontecer na quarta, quando a enchente tomou uma proporção gigantesca e o Juventude não conseguia sair lá do estado, lá da cidade de Caxias do Sul. Então, nem o jogo de ida desse confronto ocorreu. E o jogo de volta também foi adiado. Então, as duas partidas adiadas não irão ocorrer nas datas previstas. Muito bem, gurizada. Essas são as situações. A qualquer momento a gente traz mais informações aqui ainda sobre a tragédia. Estamos publicando também vídeos aí de jogadores que estão salvando, que estão também na linha de frente aí, como Diego Costa, Kaique, jogadores do Inter, como Rocher, enfim, os jogadores que estão na linha de frente também, sendo voluntários nessa que é a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Qualquer momento a gente está de volta por aqui.